Fala galera, tudo beleza com vocês? Vou fazer esse videozinho aqui de Crash Real, viu? 5 partidinhas aí galera, pra vocês aí, ó Se vocês gostarem, deixa o like aí, rapaziada, pra ajudar Se vocês quiserem mais vídeos do Crash Real, ó Só manda aí, viu? Nos comentários aí, ó E bora lá galera, deixar o like, arregaçar o like aí, ó Pra ajudar aí galera, quem não for inscrito e quiser se inscrever E ajudar a gente aí, ó, tamo junto Vou fazer aqui uma partidinha de Crash Real, né galera? Vou fazer aqui a bruxa ali, né? E o golem, o golem de elixir É o jogo mocego aqui atrás Ô, mocego não, o... como é o nome? Bebê dragão, né rapaziada? Tava esquecendo já aqui o nome aqui Ele vai... ele vai coisar lá com... O mago vai coisar com o golem Só que o golem acho que vai derrubar a torre, né galera? Mais um, ah, quase, hein? Eita, moço Vou ter que sofrer aqui um pouquinho, né? E soltar o golem ali, ó Eita, moço Se não dá, derrubei a torre? Beleza Segurou aqui a torre Agora como é que segura ele, o... O nome dele, né? É o... O nome dele? Segura, segura a bandida Ah... Não deu, rapaziada Tem que segurar a bandida Vai jantar ainda? Ô Não Não tem algum medo, tá bom? Ô Uma coisa aqui, né? Tá o gole de alixir ali, ó Eita, errei aqui, ó Vou botar o morcego aqui, né? Pra... Pra segurar o... Eita Vou perder essa torre aqui mesmo, ó Ia soltar o gole ali Ah não, aliás, ó É a bandida, né? Ou a bandida não, a... Tá o mago aqui, ó Vou botar... O gole de alixir bem aqui, né? Pra... Ele vai soltar o... Esqueci o nome dele ali, né? Mas... Vamos lá, né? Ele quer derrotar meu mago Mas derrotar o... É nossa torre, é nossa É nossa, galera Quem gostou, deixa o like, rapaziada E tamo junto Vou botar aqui a... Ai, eu acho que ia botar a menina ali Com o meu nome dela Ah... Ele vai jogar o... O... O aquele com o meu nome? Eu esqueci o nome daquele... Ele aqui, ó Esqueci o nome dele, né? Mas... Bora lá, né, galera? Bora ver o que que a gente pode fazer por aqui, né? Esqueci, se aquilo vai ganhar mais essa partida, ó Soltar meu gole de alixir ali, né? Soltar a... 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 Valqueira aqui, ó Eita Eita, eita, eita Vai lá, vai lá Eita, eu perdi essa, mancha E segurou Vou segurar aqui E aí dá pra segurar, não Não vai dar pra segurar, galera Ai, meu Por pouco Por pouco, galera Quem gostou Deixa o like aí Quem joga o cast real E aí, vamos embora pra próxima Pra mais um, rapaziada Perdi uma primeira Mas nós continuamos aí, galera Eita, mano Acho que vou soltar aqui Um mocego, né? O que é que ele vai soltar? Nada Então vou soltar aqui Um mago Preparar logo aqui O gole de alixir Na frente Aqui o gole de alixir Tá muito forte Botar aqui O bebê dragão Aqui, ó E a fúria, né, galera? E a fúria Só que eu vou esperar, né? Deixa o mago Ir pra lá O... Coisa ir pra lá Como é, mano? A bomba Eita Errei aqui, ó Ainda bem que a bomba Ficou ali, ó Vai dar certo Vai dar certo Será que vai dar certo O que eu tô pensando aqui? Ah, não Ele jogou Quase deu certo, galera O que eu ia fazer, ó Teve sorte ele Deixa eu botar o... Botar a bruxa aqui, né? Botar O gole de alixir aqui Ele vai botar o... Esqueleto, né? O... Não, não, é o... Ah, não Ele trocou agora Ele não botou o gigante esqueleto Eu pensei que ele ia botar o gigante esqueleto Aí derrota o mago Derrota o mago Derrota o mago Beleza É o elétrico, né? É o elétrico, né? O adnor, né, galera? Soltou aqui Eu vou botar o gole de alixir E aí tem que botar o... Aqui, ó Ele botou o... Como é o nome? Gigante real Botar o bebê dragão aqui na frente, né? Acelerar E retar o gigante esqueleto Que eu sei Sabia que ele ia fazer isso Vou esperar a bomba explodir Vou soltar aqui Vou soltar a valquíria ali, ó Eita, a bomba vai explodir mesmo, né? A bruxa quer ver, ó? Tá aqui, eu sabia Deixa eu botar aqui o... Gigante aqui, né? O gole de alixir Eita, galera Essa não foi boa não, viu? Pra mim Tá bom não, viu? Eita, mancha Acho que eu vou perder essa, viu? Gigante real Acabou com tudo Ainda é derrubar outra torre, ó Daí eu vou Eita, rapaziada Duas derrotas, hein? Bora pra terceira, né? Pra terceira aí, galera Quem gostou, deixa o like E quem não for inscrito E quiser se inscrever, viu, galera? Só Se inscrever aí, viu? Pra ajudar a gente a chegar aos 200 Quem quiser live do... No creche real Deixa nos comentários aí, viu? Deixa eu ver Só vou essa, rapaziada Quem gostou, deixa o like Tamo junto, galera Arregaça aí o like Arregaça o likezinho aí pra nós, rapaziada Pra ajudar aí o canal Eita, macho, não acredita Ai, vai, não Ai, meu Chavido, cara Até foi sorte ali, ó Vixe, galera Hoje não é meu dia, não, viu? Hoje não é meu dia, rapaziada Viu, galera? Hoje não é meu dia, rapaziada Tamo deixando o like Vai deixando o like aí, galera Mas hoje não é meu dia Vem Aqui, galera Ele tá com o maga ali Vou derrotar o... Eita, macho Hoje tá difícil, viu, rapaziada Jogar aqui hoje Os caras tão jogando bem hoje, viu? Dá não Perdi todas as três, galera Não acredito Derrubar a outra Aí não dá, né, rapaziada Aí é... Complicado, né O galo de alixe hoje Não funcionou Isso aqui vai dar certo ali Derrubar menos uma torre Tentando aqui derrubar menos uma torre Bora, galera Vai derrubar menos uma torre Eita, mancha A bruxinha ali, ó Essa bruxinha é meio chata A bruxinha aqui, galera É meio chata Eita, perdi a outra torre Acabou pra mim, galera Tá aqui menos... Igual de alixe Eita, acabou Perdi mais uma, rapaziada Não é assim, galera Peço ajuda de vocês aí Com o like, viu, ó Nesse vídeo Muito obrigado aí a todos, ó Que tão me ajudando aí Tô compartilhando Tô compartilhando aí Meu canal com os amigos de vocês, ó Tamo junto, galera Mas hoje eu não ganhei nenhuma no crash, ó Na crash real, rapaziada Mas é isso mesmo, né, galera Tem um dia que a gente ganha Tem um dia que a gente não ganha, né, galera Vocês sabem, né, rapaziada E é isso, galera Muito obrigado a todos aí, ó Compartilha aí o vídeo com um amigo de vocês E muito obrigado Tchau, valeu Fui